Saem os lisos, entram os cachos, o volume e os sorrisos. Ter o cabelo cacheado nunca foi tão libertador. A transição capilar, ela representou pra mim não apenas uma mudança na estrutura do meu cabelo, e foi muito além de uma transformação na minha aparência externa, porque a mudança maior aconteceu dentro de mim. Rejane foi refém do cabelo alisado quase a vida toda, até que se cansou e decidiu assumir os cachos. Não foi fácil, todo o processo durou mais de dois anos, mas valeu a pena. Passei por um processo de autoconhecimento, onde eu pude voltar pra dentro de mim mesma, eu pude refletir, excitar a minha paciência, conhecer e reconhecer as minhas origens, descobrir as minhas características e, acima de tudo, desconstruir os conceitos e preconceitos construídos pela sociedade ao longo do tempo, onde o padrão de beleza foi representado por uma única característica. Esse processo que a Rejane passou é chamado de transição capilar, que muitas mulheres aderiram para ficarem livres de escova, secador, chapinha e também de químicas, como por exemplo a progressiva. Apesar de estar em alta, os profissionais dizem que a transição capilar não é uma moda. Transição capilar está na moda? Podemos dizer que sim e não. Por quê? Sim, porque neste momento, por conta da pandemia, muitas mulheres se empoderaram a tomar essa atitude. E não, porque a transição capilar é revelar o que ela tem, que é os seus cabelos cacheados, é assumir si mesmo. E quando nós dissemos que isso é moda, quer dizer que tem data pra começar e data pra terminar. E o que as mulheres buscam nesse momento é liberdade, é estar bem consigo mesma. Então eu não acredito que mulheres que estão fazendo transição capilar, depois que ter os seus cabelos cacheados, vão utilizá-los novamente. Fran atende muitas clientes que resolveram assumir os cachos. Ela conta que muitas delas desistem ou pensam em desistir quando a raiz começa a crescer. Mas sempre há alguns truques. Na transição capilar, pode abusar dos penteados. Fazendo uma trança embutida, um coque baixo, um coque alto, não importa. Importa que todos os dias você esteja bem, maravilhosa e usufrua do seu cacho, que é maravilhoso e lindo. Seja livre e empoderada. E caso você queira usar os cabelos soltos, o principal é não maltratar o cabelo que está crescendo. A escova, se você faz constantemente, pode interferir na textura natural do seu cabelo. Então, o ideal é que para essa parte que está lisa, você faça babyliss. Assim, você preserva a textura natural dos seus cabelos e dá movimento, dá forma para esse cabelo que está liso. Uma vez que, em breve, você vai cortar. Depois de passar da fase mais difícil, é só cortar o cabelo. O chamado Big Shop. Foi um processo que eu ouvi muitas críticas, muitas palavras que eram para me desanimar, mas eu decidi que eu ia chegar no final. Hoje, depois de passar por tudo isso, eu vejo o quanto valeu a pena, o quanto minha autoestima melhorou, o quanto eu me sinto linda com o meu cabelo natural, o quanto eu me sinto mais encorajada a enfrentar outros desafios. Então, o meu cabelo, ele me mudou não de fora para dentro, mas ele me mudou de dentro para fora. E esse processo, por mais doloroso que seja, no final, o resultado é muito bom e vale muito a pena.